e aí pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim hoje a gente vai aprender como criar um breadcamb com HTML CSS então para gente começar a criar as aulas para gente começar a criar o projeto primeiro nós temos que entender o que é um breadcamb e qual que é a aplicabilidade qual a necessidade disso para o nosso usuário tá então primeiro breadcamb seria uma abreviação de migalhas de pão baseado lá nos contos de fadas de João e Maria então você tem vários pedacinhos de pão ali migalhas que você consegue né que João e Maria conseguia se localizar e a ideia aqui do breadcamb é justamente isso a gente colocar vários pedacinhos de informações que o usuário consiga se localizar e voltar então ele sabe onde ele estava e onde ele está tá para ser mais específico vou pegar esse artigo aqui o ser sh e aqui em cima no site ó a gente tem a home html e aqui a gente tem a página atual que o nosso cara se encontra olha só e essa página atual ela não tem link então não consigo clicar nela mas se eu clicar aqui em html a gente volta para a página de origem então a gente informa para o usuário de onde ele veio onde ele está e de onde ele veio então essa é a importância para o nosso usuário e para o Google isso também é muito importante que ele ajuda a entender como que a sua página foi montada como que a sua página foi construída e isso te dá um ponto uma pontuação um pouquinho ali adequada uma pontuação um pouco maior para o sistema de SEO do seu site né então o Google ele entende como o site funciona obviamente ele vai deixar você com ranqueamento melhor comparado com páginas que não tem essa informação a gente pode fazer esse breadcamb de várias formas tá a gente tem um json ld que eu não vou entrar em detalhe aqui que será uma aula à parte mas eu recomendo você dar uma olhada e estudar e implementar isso aqui também tá isso aqui fica no cabeçalho da sua página conforme ele descreve aqui e a gente tem que o html que é o cara que a gente vai utilizar então primeiramente olha só que legal né é a gente tem aqui um título ao ar do winner aqui embaixo a gente também tem esse mesmo nome então a gente tem que uma cor é uma coerência de informações né o segundo ponto é que aqui a gente tem uma ol uma lista ordenada tá então se você assistiu lá aquela minha aula de aqui no menu vertical a gente usou no vertical e menu horizontal a gente usou o l lista não ordenada porque não representa uma ordem sequencial aqui no breadcamb representa então a gente tem que seguir uma sequência então esse cara vem primeiro esse é o cara um esse cara dois e esse cara o três é importantíssimo a gente usar a lista o l tá ordem né lista ordenada porque tem uma ordem e a gente tem aqui dentro as nossas âncoras com o nosso texto né e a página para onde enviar cada um desses caras beleza então assim essa é a nossa ideia essa é a teoria e introdução sobre os breadcams ok professor como que a gente monta esse cara então né então ele é recomendado ficar no topo da página tá para o usuário se localizar ou em algum lugar que fique fácil dele ver tá então não deve ficar escondido um display noni ou na lateral enfim tem que ficar um lugar fácil de localizar tá então aqui eu tô como visual code é lembre de ler descrição dos vídeos tá sempre tem informações extras em especial tem um link do artigo oficial tem vídeo que a gente tem um artigo nesse caso a gente vai ter um artigo também e nele tem mais algumas informações esses links que eu deixo aqui e o código utilizado na aula tá então a gente precisa de dois arquivos aqui a gente precisa de um index.html e um style.css eu não gosto de deixar o css aqui incorporado ao documento tá a gente tem então três formas de utilizar o css que é externo que esse cara aqui a gente tem bebido que ele ficaria no head da página e a gente teria inline aí mas eu vou usar ele externo tá então aqui eu vou usar o image para ele montar pra gente aqui o autocomplete tá ao shift f e dentou aqui pra gente tá então é vou chamar o título da página de breadcambi vou clicar com o botão direito do mouse aqui e mandar o arquivo ser revelado no explorer tá então só pra gente poder abrir ele e ver isso aqui em tempo de execução tá bem a minha câmera deve estar aqui no cantinho então é o seguinte galera ó vou colocar meu visual code pra cá vou jogar esse outro cara aqui e a gente vai fazer o seguinte ó deixa eu só nossa tá difícil aqui hein dois mil anos depois então beleza ó o que a gente tem que fazer aqui então então a gente vai ter uma ol uma lista ordenada aqui a gente tem os itens as âncoras tá que vai enviar a gente pra algum lugar então https então https satelasoft satelasoft soft.com e aqui por exemplo home né aí a gente vai ter um segundo item aqui sei lá vamos pegar é algumas outras páginas aqui então a gente tem a home a gente tem aqui o html vamos pegar a página que a gente tá estudando né então html e aqui vamos pegar criando fontes com icomum vamos pegar esse link não a gente pega só o título aqui porque a ideia é que o último cara ele não seja linkado tá porque o usuário já tá nela então se ele clicar ele vai voltar pra própria página e é assim que o google descreve aqui pra gente né então se a gente for dar uma olhadinha aqui ó o último item da lista ele não está linkado tá se eu vier aqui atualizar nossa página olha só a gente já tem um breadcamp isso aqui já é um breadcamp tá então já está funcionando o google vai entender só que tá um pouquinho feinho né então vamos melhorar esse cara a gente vai vir aqui incorporar um css tá então link rel stylesheet hf style.css e como isso aqui é um menu de navegação a gente vai colocar dentro de nave tá se eu atualizar aqui tá inclusive vai me perguntar olha professor qual que é a diferença se eu usar div ou nav né se eu vier aqui ao invés de colocar nav eu simplesmente vir e colocar div tá no geral no fundo galera isso vai funcionar da mesma forma só que a ideia da gente usar tags semânticas é fornecer mais informações sobre o conteúdo daquele node daquele elemento tanto pro google quanto pro navegador então o google sabe que isso daqui é um menu de navegação então é onde o usuário navega então por exemplo, vou dar o mesmo exemplo que eu usei aulas passadas se ele for colocar um link de anúncio ele não vai colocar aqui dentro porque isso aqui é um menu de navegação ele não pode interferir aqui a gente já está lá no site home quem some é um anúncio gigante lá sei lá, compre pedra e depois contato e ficaria estranho né então as tags semânticas ajudam o motor de busca a entender onde está o conteúdo o que é aquele conteúdo então sei lá, a gente vai fazer uma busca no google para encontrar criando fontes com ar comum então esse título por exemplo só aparece aqui no menu o google falou opa, está no menu de navegação não tem no corpo da página só dentro de um nave então a página não fala sobre isso é só um item de uma lista ali então isso ajuda bastante em todos os sentidos tanto o seu usuário com a renderização da página o browser vai conseguir interpretar aquilo de forma mais inteligente como também a gente vai ver isso lá no google e quando eu falo do browser interpretar inteligente eu já falei isso muitas vezes por padrão o browser já estiliza todos os seus elementos então se a gente vier aqui com o botãozinho direito inspecionar elemento a gente pode ver aqui que ele já tem por exemplo se eu pegar aqui HTML a gente pode ver que o nosso browser ele já aplicou aqui um estilo então qualquer elemento que seja ele já tem um estilo aplicado e é essa a ideia do CSS então a gente tem o user agent a gente tem lá o externo a gente tem o embebido a gente tem o inline a gente tem várias hierarquias ali para se fazer essa estrutura de CSS então voltando aqui não quero enrolar muito a gente vai ter aqui então o nave vou deixar aqui um widget de 100% embora ela já esteja com 100% só para garantir atualizo aqui, não mudou nada a gente quer tirar essa numeração aqui isso é chamado de bullet então nave ul list style type none tá a gente tira o tipo de lista e deveria funcionar nave opa, ul não ol eita gunner a gente tira esse cara e por padrão ele já vem com espaçamento tá ele já vem com padding write então vou falar pelo seguinte ó cara seu espaçamento aí é zero tá só zero não existe zero pixels então já corrigimos o espaçamento o que eu vou fazer agora a gente vai vir aqui e falar o seguinte ó pega todos os seus filhos e coloque eles com display inline ok ficou legal o que a gente vai fazer agora a gente vai vir aqui colocar nave ol, li, a tá então a gente está acessando a hierarquia então o elemento nave ol, li, a nessa ideia de cascata mesmo tá então a gente vai fazer o seguinte ó vou até criar aqui em cima um root dois pontos um root pra gente trabalhar com umas variáveis aqui pra aprender a utilizar elas tá é cor principal e a gente vai ter aqui sei lá é colocar um fff a gente vem aqui e seleciona uma cor vou pegar aqui um vermelho por exemplo tá então vou vir aqui no meu a e falar o seguinte ó a sua cor agora vai ser usando a variável var que ele vai procurar ali no root pra gente por exemplo qual que é a cor principal e falar ó a sua cor agora é esse vermelho porém ela está com um text perdão com text decoration underline né então text decoration none ainda aqui eu quero dizer pra ela o seguinte ó a sua fonte family fonte family no meu caso eu quero usar a cgoi uai eu quero usar essa fonte aqui tá cgoi uai posso vir aqui e atualizar ele já colocou a cgoi uai pra gente então a gente já tem aqui esse esse cara né eu posso vir aqui e dar um margin writing também pra ele adicionar 10 pixels à direita aqui pra esses caras não ficarem tão coladinhos aqui ó legal né então o que eu vou fazer agora a gente quer colocar uma barrinha né e outra coisa eu quero que quando o usuário passe o mouse a gente troca de cor então hover eu quero que ele mude de cor e coloque uma decoração então eu quero que ele coloque um azul tá então eu vou trocar aqui pra secundária a gente vai duplicar essa variável aqui então secundária e eu vou escolher aqui uma nova cor tá então eu vou pegar nessa mesma faixa de tonalidade eu vou pegar aqui um azul por exemplo tá então primário, secundário, secundária atualizo aqui ó quando a gente passa o mouse a gente já vê aqui esse cara sendo contrastado né então ele tá mudando de cor e a gente tem aqui o criando fontes com iComum porém como a gente só aplicou no A nos elementos que tem link esse último cara aqui não se aplicou tudo bem o que a gente vai fazer eu vou pegar esse font family aqui e vou aplicar ele à lista então todos os elementos filhos da lista vão ter essa fonte agora legal o que a gente vai fazer agora galera eu vou pegar esse nav ol ali a gente vai usar aqui a propriedade tá o evento que seja o after tá deixa eu dar uma olhada aqui isso mesmo um pseudo elemento eu vou falar o seguinte ó o seu content content vai ser o ícone que você quer então eu por exemplo poderia colocar o sinalzinho pra frente né então assim que a gente terminar esse cara ele vai colocar pra gente mais um caractere ali através do CSS ou eu poderia simplesmente colocar uma barra né olha aí coloquei a barra e eu quero aqui galera um margin write nessa barra ok e dentro aqui o meu código só que a gente tem dois problemas agora né primeiro que eu não quero esse cara no tom preto tá eu quero ele na cor vou pegar um cinza aqui sei lá ccc ficou muito claro vou pegar um e mais claro ainda um 666 deixa eu ver aqui tá ficou melhorzinho beleza eu coloquei um cinza aqui e o seguinte eu quero que o meu último elemento ele não tenha nada tá que ele simplesmente coloque essa cor aqui mas que ele não projete a barra ali pra mim então só falta isso pra gente finalizar então o que eu vou fazer aqui eu vou pegar esse navi ali a gente vai usar aqui outro pseudo elemento que é o last deixa eu apagar isso aqui pra completar é o last child ou child ali last deixa eu só achar aqui tá então voltando aqui a gente vai usar aqui o primeiro pseudo elemento que é o last child então o último filho e no último filho o pseudo elemento after então eu quero pegar o content dele e quero simplesmente remover vamos ver aqui vocês já estão vendo que sumiu tá então se eu tirar ele aqui olha aí a gente coloca esse cara e eu quero que o cor aqui também fique dessa forma só que olha perceba que a gente usou a cor duas vezes então se eu quiser mudar vou ter que mudar em dois lugares então imagina que eu use essa cor em vários lugares né a gente vai ter que ficar mudando em vários lugares então pra isso a gente vai lá pega coloca uma variável então cor cinza tá e aqui eu vou colocar um RGB não sei qual que é o RGB daquela cor então colocaram 666 tá então cor cinza e a gente vai usar aqui ao invés de cor a gente vai usar o var então o var aqui copia esse cara e coloca o var aqui de novo né ctrl shift f5 e beleza galera olha só o nosso breadcambi então foi criado eu vou até diminuir um pouquinho essa fonte ali vou colocar aqui pra ele um fonte size de .8m tá atualizar aqui olha só então home html aqui embaixo vocês não vão conseguir ver por causa da câmera mas ele já mostra pra gente aqui ó olha lá html é a home essa tela soft html e qual que é a página atual tá então só pra exemplificar pra ficar mais claro pra gente entender isso daqui é eu vou vir aqui ó e vou selecionar breadcambi vou colocar aqui só pra gente entender ó breadcambi e breadcambi ok então aula curtinha a gente termina aula aqui se você gostou deixa o seu comentário se você quer novas aulas novas tutoriais nesse mesmo molde ou sugerir outras aulas deixa aqui nos comentários que a gente vai anotar na nossa listinha pra poder produzir esse material buscar estudar e criar alguma coisa legal que você precisa aí ok então se inscreve caso já não seja inscrito dê o seu like comente compartilhe enfim faça o máximo de compartilhamento que você puder e a gente se vê na próxima aula tchau